Mais um lançamento do Murilo Azevedo Ah, moleque tá pica no YouTube, porra Atenção, todas as novinhas de comunidade Vai começar o aquecimento, mas o aquecimento de verdade Ao som do atabaque, ela bate E assim que começa o combate Chama as amiguinhas pra frente The Cape faz a posição de ataque Eu já sei do teu macete, agora eu vou falar Yuri Martins já sabe o macete, agora ele vai falar Que ela bate, bate com o bumbum no calcanhar Empinar pro Yuri Martins, espregar na piroca e vem Ai, ui, que isso que bunda que você tem Ai, ui, que isso que bunda que você tem Ai, ui, que isso que bunda que você tem Eu já sei do teu macete, agora eu vou falar Yuri Martins já sabe o macete, agora ele vai falar Yuri Martins Que ela bate, bate com o bumbum no calcanhar Atenção, todas as novinhas de comunidade Vai começar o aquecimento, mas o aquecimento de verdade Ao fundo até bate, ela bate, e assim que começa o combate Já mais alguém é pra frente, da equipe faz a posição de ataque Eu já sei tu tem a macete, agora eu vou falar Yuri Martins já sabe o macete, agora ele vai falar Que ela bate, bate com o bumbum no calcanhar Ela bate, bate com o bumbum no calcanhar E ela bate, bate com o bumbum no calcanhar E pina pro Yuri Martins, esprega na piroca e vem Ai, ui, que isso que bunda que você tem? Ai, ui, que isso que bunda que você tem? Ai, ui, que isso que bunda que você tem? Eu já sei tu tem a macete, agora eu vou falar Yuri Martins já sabe o macete, agora ele vai falar Yuri Martins! Que ela bate, bate com o bumbum no calcanhar 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 Vem, vem